200 mil pessoas participaram da primeira fase do desafio, apenas 3 mil chegaram a segunda fase e apenas 50 conseguiram decifrar a verdade, hoje nós vamos continuar desafio, enquanto alguns vem aqui para chorar, falar que o título é apelativo, outros estão realmente prestando atenção no que merece, que é o resultado do desafio. Um grande prêmio está por trás disso tudo, não são vídeos patrocinados, é tudo do meu próprio bolso e da minha própria autoria. Essa sociedade secreta tem algo muito forte por trás, e eu preciso saber se você realmente é merecedor de descobrir o que há por trás dela. Se você realmente tem inteligência, se você realmente presta atenção no que digo, e se você realmente sabe ser detalhista, é uma combinação perfeita, e apenas aqueles que serão merecedores irão descobrir o prêmio e serão recompensados da devida forma. Muitas pessoas prestaram atenção somente na minha voz e não conseguiram, outras prestaram atenção somente no vídeo e não conseguiram. Você deve prestar atenção em ambos, e se você não decifrar a primeira parte, volte no primeiro vídeo do desafio, pois ele é essencial para a sua caminhada. E lembre-se que alguns vídeos irão desaparecer do nada, então preste muita atenção no que eu digo, preste mais atenção ainda no que está escrito, e muito mais atenção nos detalhes. Esse é um jogo que apenas o melhor dos jogadores irão conseguir chegar até o fim. E sabe, não há medo mais potente do que o medo do desconhecido. Nenhum rosto monstruoso descoberto ainda foi tão aterrorizante quanto o potencial infinito de horror que existe antes que a máscara seja removida. É por isso que nós humanos, em nossa ingênua concepção sobre a ordem do universo, somos tão apegados ao medo da morte. Nós pensamos nela como a fronteira final, o mais desconhecido e imaginável dos quais vem e vai. E então nos apegamos desesperadamente até na vida mais agoniante e triste, sofrendo por qualquer mal conhecido, até a nossa libertação para o além. Mas a morte não deve ser temida, porque a morte é muito bem conhecida. Nós atestemunhamos, causamos, medimos, e gravamos isso até o último espasmo moribundo. Mesmo quando eu estava deitado, morrendo, parecia bom que eu tivesse medo do vazio que me era tão prometido. Enquanto estava vivo, eu não experimentei a morte, então não havia motivo para ter medo agora. Quando eu estava morto, eu não seria capaz de experimentar nada, então ainda não havia razão para o medo. Esse pensamento me trouxe grande conforto, ao sentir a última errática do meu coração contra a conclusão inevitável que se aproximava. Foi só quando eu estava finalmente caindo no sono, que uma última dúvida surgiu no meu cérebro. E se não for a morte que eu tenho que temer? E se é o que está além? E, tão perturbado, deslizei além do entendimento mortal, entrando em um mundo tão abandonado pela razão como já era em vida. Eu ainda estava no quarto do hospital, mas a agitação das enfermeiras e as máquinas de apitar perderam sua opacidade como se estivesse caindo em um adormecer tão atormentador. É tão perturbador tudo isso? Parecia que cada som era apenas um eco do que um dia flora. Toda visão um mero reflexo. Como cada momento que passa. Tudo aquilo estava se tornando menos real. Mas todas aquelas visões e sons, tudo aquilo, não estavam simplesmente desaparecendo. Estavam se transformando em uma figura ao meu lado. Quanto menos real meu quarto se tornava, mais real a figura era. Até que existisse em uma realidade tão afiada que nada ao lado dele parecia real. Sua capa era preta. Não a cor, mas a essência. Era como ver um tigre de verdade pela primeira vez. Depois de ter passado anos vendo uma ilustração de um tigre em um livro infantil. A realidade fluía em torno de sua foice. Como as ondas e o mar colorido. E eu podia ver cada partícula elementar. E o tempo em si se espalhando em sua lâmina. Claro, pensei. É por isso que nos ensinam a ter medo da morte. Mesmo sem precisar explicar o motivo. Eu me agarrei no cobertor de minha cama de hospital para diminuir a intensidade da presença do ceifador. Mas o algodão, uma vez suave, agora fluía como névoa translúcida através das minhas mãos. Eu sabia naquele momento que nada podia me esconder do alcance do espectro. Pois ele era a única coisa real neste mundo. Você está atrasado. Não eram palavras. A minha cabeça doeu com esse conhecimento. Enquanto o meu atraso ia queimando em minha consciência. Não temos tempo para o diálogo costumeiro. Aprece-se. Senti-me voando com vento ao redor dele. Estávamos fora do hospital. Nos movendo a um ritmo tão frenético. Que o mundo à minha volta estava turvo em um túnel. Se tiver sorte, ele terá se entediado. Eu tinha muitas perguntas. Todas lutando por sua devida atenção. Você está quieto. Admiro isso. Geralmente as pessoas perguntam demais. Qual é o objetivo? Perguntei. Minha voz parecia sem graça e morta. Comparada a sua presença. Como posso tentar compreender algo tão além do meu conhecimento? Você não pode. Mas ainda é da natureza humana perguntar. Nós estávamos desacelerando. Eu não estava correndo. Nem voando. Era algo tão complexo. Tão diferente. Eu senti um cheiro pesado. E uma vaga escuridão. Acredito que tenhamos ido para o subsolo. Uma pergunta então. O que mais tem aqui além de você? Essa é a razão para perguntas serem sem sentido. A morte não é um lugar ou uma pessoa. É tudo que existe. Então perguntei. O que é ele? É de quem tenho que te proteger. As rochas se separaram com o movimento rápido de sua força. E o chão se abriu ainda mais em uma caverna dominada por um lago subterrâneo. Mas achei que tinha dito que você era tudo o que existia. Não. Eu disse que a morte é tudo o que existe. Então falei. Achei que você era a morte. A morte não é uma pessoa. Eu sabia que ele não entenderia. Mas isso não me impediu de me sentir frustrado. Se a morte é tudo o que há. Então o que é ele? Quem esperava por mim? A água foi expressão em torno de mim e eu não consegui falar. Embora ele pudesse respirar de alguma forma. Ele está aqui. Algo estava na água ao meu redor. Mãos me agarraram pelas pernas e começaram a me puxar para baixo. Fiquei impressionado ao descobrir que eu tinha meu corpo novamente. Era tão estranho sentir aquilo. Como se aquele corpo não fosse mais o meu. A luz brilhou na foice. Depois de novo. As mãos soltaram. E eu pude ouvir os uivos mais uma vez. O ceifador estava lutando contra alguma coisa. Embora eu não conseguisse entender o conceito daquela batalha. O uivo da terra atingiu seu crescendo. E os gritos fizeram que a água que me rodeava se convulsionasse e se contraísse como algo vivo. O ceifador havia cortado. Eu estava seguro. Comecei a explorar meu novo corpo na água. Mas quando pensei que estava começando a ganhar controle. As mãos me agarraram mais uma vez. Quem está aqui? O que está acontecendo? Eu tentava gritar. Mas o líquido era sufocante demais. E eu não consegui sentir a presença do ceifador. O calor era insuportável. Mas as mãos congelantes que estavam me arrastando para o fundo eram piores. Me perdoe. Eu não consegui vencer ele. Tentaremos na próxima vez. A pressão. O calor. O barulho. As mãos me arrastando para a luz ofuscante. Fechei os olhos e gritei. Eu estava livre da água. Mas continuava gritando. Eu não podia suportar olhar para ele. Aquele que me roubou. Seja o que a morte era ou não era. Seja lá o que fosse, o ceifador não conseguiu derrotar. Então as palavras foram ditas. Palavras reais e humanas. Meus sentidos estavam tão perturbados que não faziam completo sentido para mim. Parabéns. Palavras é um menino saudável. A maioria das pessoas não conseguem lembrar do dia de sua morte. Ou do dia em que nasceram. Eu me lembro dos dois. E sei que os dois são os mesmos. Enquanto eu falava com você. Te distraía. Muita coisa aconteceu. Preste atenção. Olhe com atenção ao seu redor. Decifre as pistas. Decifre o enigma. A terceira parte do enigma começou agora. Será que você consegue chegar à quarta? Boa sorte. Tenha uma ótima noite. Minhas crianças.